Maquiavel nos alertou sobre a face triste e obscura do poder, através de suas palavras impactantes. Vamos explorar 10 frases que revelam o seu olhar perspicaz sobre o universo político, neste vídeo veremos as 5 primeiras. Frase 1, Os fins justificam os meios. Uma reflexão profunda sobre a ética no poder. Frase 2, É melhor ser temido do que amado. Uma visão sobre a liderança e a dinâmica do medo. Frase 3, Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Uma reflexão sobre valores e interesses. Frase 4, Os conspiradores devem ser vigiados mais de perto do que os inimigos abertos. Uma lição sobre vigilância e traição. Frase 5, É mais seguro ser temido do que amado quando se quer manter o controle. Uma análise sobre o domínio político. As próximas 5 frases nos levam a uma jornada profunda pelo poder político de Maquiavel, assista no próximo vídeo. Obrigado! Continue explorando as complexidades do poder político, siga o canal. Até a próxima, exploradores do conhecimento!